Perguntam-nos, quais são os números que devem substituir o A e o B na tabela de multiplicação? Então, vamos certificar-nos que percebemos o que é que representa aqui esta tabela. Reparem, nós temos aqui todos os números de 1 até 6 e aqui também temos todos os números de 1 até 6. Aqui temos o sinal de multiplicação. Então, vamos olhar, por exemplo, aqui para o 3. Imaginem que nós queríamos saber quanto é que era 3 vezes 2. Então, nós olhávamos aqui para esta linha, para a linha que corresponde aqui ao número 3 e olhávamos para a coluna que corresponde ao número 2. Na interseção desta coluna com esta linha está o 6. O 6 é então o produto de 2 por 3 ou 3 por 2. De facto, 3 vezes 2 dá 6. E podemos também fazer ao contrário. Ou seja, podemos olhar para um destes números, por exemplo, aqui o 12 e ver que ele está na coluna do 4 e na linha do 3. O que quer dizer que 12 é 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, que é exatamente a mesma coisa, dá 12. Ou, por exemplo, aqui o 25. O 25 vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então, aqui nestes quadrados a cinzentos, nós temos o resultado da multiplicação destes números por estes números. Outra coisa que é curiosa é que quando nós olhamos aqui para estas linhas, há uma certa relação entre estes números. Por exemplo, aqui na linha do 2, reparem que estes números andam de 2 em 2. 2 mais 2 dá 4. Depois 6 mais 2 dá 8. Mais 2 dá 10. Mais 2 dá 12. E reparem que isto acontece em qualquer sítio. Reparem, por exemplo, aqui na linha do 6. Temos 6 mais 6 dá 12. Mais 6 dá 18. Mais 6 dá 24. E isto faz sentido. Porque este 6 é 6 vezes 1. Este 12 é 6 vezes 2. No fundo, é 6 mais 6. Se nós fizermos 6 vezes 3, que é este número que está aqui, este 18, ele vai ser 6 mais 6 mais 6. Portanto, é natural que isto aconteça. Reparem que acontece exatamente o mesmo nas colunas. Reparem que aqui na coluna do 1, nós temos simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos a contar de 1 em 1. Aqui na coluna do 2, estamos a contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por exemplo, aqui na coluna do 5. 5, 10, 15, 20, 25. E tudo isto faz sentido. Porque, de facto, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. Que é 5 mais 5 mais 5. E por aí adiante. Portanto, agora que nós percebemos aqui esta tabela, e é de facto uma forma bem interessante de representar, no fundo, a tabuada aqui nesta tabela. Então, agora que nós percebemos esta tabela, vamos tentar responder aqui a esta pergunta. Então, temos aqui um A e um B. O que é que este A representa aqui nesta tabela? Reparem, o A está aqui na intersecção desta coluna, da coluna do 4, com a linha do 4. Portanto, este A deve representar 4 vezes 4. E vocês já devem saber que 4 vezes 4 é 16. Então, o A vai ser 16. Podemos escrever aqui 16 para o A. E outra forma de pensar nisto é pensar que o A está aqui nesta coluna. E estes números aqui, no fundo, é contar de 4 em 4. Temos aqui 4, mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. E se nós somarmos 4 a 12, vamos obter 16. Portanto, o A deve ser, de facto, 16. Então, agora vamos ver o B. Reparem, nós podemos ir aqui por esta coluna. Temos de contar 3 em 3. 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais 3 dá 12. Este B deve ser 12. E também podíamos ir aqui ao longo desta linha. E aqui temos de contar de 4 em 4, porque é a linha do 4. Então, temos 4, mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. Faz todo o sentido. E reparem que este B aqui está na intersecção da coluna do 3 com a linha do 4. Portanto, este B deve ser o 3 vezes 4. E 3 vezes 4 dá, de facto, 12. E agora dizem-nos, completa as desigualdades com o sinal de maior, menor ou igual. Então, A, o A é 16, o B é 12. Então, A é maior do que B. Reparem que este sinal coloca-se sempre com a parte aberta virada para o número que é maior. O A é maior do que o B. Portanto, esta parte aberta fica virada aqui para o lado A. A é maior do que o B, porque 4 vezes 4 é maior do que 4 vezes 3. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 3 é 12. Reparem que 4 vezes 4 é literalmente 4 quatros. Enquanto que 4 vezes 3 são 3 quatros. Portanto, 3 quatros é natural que seja menor do que 4 quatros. Portanto, 4 vezes 4 dá 16. E 16, de facto, é maior do que 4 vezes 3, que é 12. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Então, mais uma vez, perguntam-nos quais são os números que devem substituir o A e o B na tabela de multiplicação. Aqui temos a mesma tabela, mas o A e o B agora são números diferentes. Reparem, o A vai estar no cruzamento desta coluna, da coluna do 5, com a linha do 4. Então, o A vai ser 4 vezes 5. Então, 4 vezes 5 dá 20. Vamos colocar aqui 20. O A deve ser 20. E também podíamos ir aqui ao longo desta coluna ou ao longo desta linha. Por exemplo, se nós fôssemos ao longo desta coluna, temos que contar de 5 em 5. Portanto, temos 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5 dá 20. Muito bem. Agora, o B. O B está na coluna do 4 e na linha do 5. Então, também vai ser 4 vezes 5. Também vai dar 20. Ter 4 vezes 5 ou ter 5 vezes 4 é exatamente a mesma coisa. Portanto, neste caso, o A e o B são iguais. E agora, também temos de completar com um destes sinais. Então, aqui neste caso, temos que o A é igual ao B, porque 4 vezes 5 é igual a 5 vezes 4. É sempre assim. Quando temos dois números a multiplicar, não interessa a ordem pela qual nós multiplicamos. 4 vezes 5 dá 20 e 5 vezes 4 também dá 20. É igual. Muito bem. Vamos fazer mais um. Então, este problema é semelhante. Temos aqui um A e temos aqui um B e temos de perceber quanto é que vale o A e quanto é que vale o B. Então, o A está aqui na coluna do 6 e na linha do 2. Vai ser 6 vezes 2. Vai ser 12. Também podemos ir aqui ao longo desta coluna e contar de 6 em 6. 6, 6 mais 6 dá 12. Cá está, mais 6 dá 18. De facto, este aqui é o 12. Ou também podemos ir aqui ao longo desta linha e contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muito bem. Aqui o B está na coluna do 2 e na linha do 6. Bem, vai ser 6 vezes 2 na mesma e vai ser 12. Portanto, mais uma vez, temos que A é igual a B porque 2 vezes 6 é igual a 6 vezes 2. É semelhante ao anterior. Vamos fazer mais um. Na verdade, isto é divertido. Então, aqui neste caso, o B vai ser 1 vezes 4. Vai ser 4. E o A vai ser 4 vezes 1. Vai ser também 4. Então, mais uma vez, nós temos que A é igual a B porque 4 vezes 1 é igual a 1 vezes 4. Espero que tenham gostado destes exemplos.